Fala aí, Maciel Miranda aqui. Inscreva no canal aí, deixa o seu like, ative as notificações pra você receber os nossos vídeos aí. Show de bola? Terceiro vídeo da nossa série aí de sacadas aí de barbeiro, barbearia, pra você aí. Algumas experiências que eu tenho vivido e eu vou passar pra você. E hoje nosso vídeo é sobre workshop. Workshop, vale a pena, Maciel, ou não, workshop? É, vamos saber, vamos nessa, sem enrolação. O que vale mais a pena, o curso online ou o workshop? Vamos comigo, vamos saber disso? Então, minha experiência sobre isso, minha opinião. Depois eu quero que você deixe sua opinião aqui, o que você acha sobre isso? Tem problema não? Ah, Maciel, eu acho que não é assim, ou então eu concordo ou não concordo? O workshop, geralmente você vai de manhã, o cara vai ensinar alguma parte, e na parte da tarde ele vai ensinar, ele vai fazer a técnica de corte. Só que o workshop não tem replay. O workshop é interessante, mas pela atmosfera. De você estar em contato ali com aquele profissional que você admira o trabalho dele. E com os outros barbeiros. E pra você respirar a barbearia, saber o que a barbearia tá fazendo. Se você quer aprender de verdade, ou você faz um curso online, ou você faz um curso prático. Perceba, eu não disse que o workshop não vale a pena. O workshop vale a pena por essa atmosfera. Você tá junto. Agora, entre o workshop, pra investimento, entre o workshop e o curso online, se você não tem essa grana de tá indo nos dois, se você tem grana pra ir, show de bola. Show de bola. Quanto mais, melhor. Chique. Se você tem grana, quanto mais evento você for, você vai respirar a barbearia, melhor. Agora, se você não tem grana, se você tem que escolher entre um ou outro, curso online. Por que o curso online? Porque o curso online, você vai ter um produto a baixo custo, a baixo valor, e você vai ter um passo a passo ali que você pode fazer. Pintou uma dúvida, você vai lá e volta, e vê, ah, foi aqui. Ou então, você vê uma divisão do pompador, vê, 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 passo a passo, e você vê lá e executa a carta, e vai ter sucesso. O workshop é o mesmo que você ir em uma palestra, é o mesmo que você, apesar de você ter conhecimento de novas coisas, novas tendências, você não vai absorver ali um dia o que você precisa. Os próprios profissionais, né, que damos workshops, a gente avisa. Eu tô falando isso porque a gente fala, a gente fala, cara, no workshop não dá pra mostrar tudo que você precisa saber. Eu fui no workshop faz anos, eu fui no workshop lá, assisti, vi o método que eu queria fazer, só quando eu cheguei em casa, que eu cheguei em casa desse profissional, eu não consegui executar o que eu fui lá, eu tinha esquecido, era um dia tanta coisa, pra você ver, pra você guardar, apesar de ter tirado foto, não é a mesma coisa, esqueci. E aí que eu tive que fazer? Mais pra frente, eu tive que comprar o custo do cara, pra mim entender o passo a passo, exatamente o que ele tava fazendo. Então a minha opinião é, se você tem grana, vá nos dois. Se você tem que escolher entre um, escolhe o curso online, custo-benefício melhor, que você vai ter ali na sua mão. Tudo pra você executar o passo a passo do seu, do seu, é, passo a passo aí na sua barbearia. Beleza? Deixe comentar então a sua opinião, terceiro vídeo da nossa série. Tamo junto, forte abraço, valeu!